Crianças, jovens e até mesmo aqueles que já passaram da meia-idade foram conferir a chegada do Papai Noel em Capivari de Baixo. Os pais foram levar os filhos para dar um beijo no Papai Noel, receber uma lembrancinha do bom velhinho. A chegada de Noel marca o início das festividades natalinas no município. Uma razão tradicional onde entendemos que com a chegada do Papai Noel vem o espírito natalino, vem o espírito do menino Jesus e vem evidentemente trazer alegria forte para nossas crianças que sempre foram criadas, transformadas junto com o espírito natalino. Após a chegada, o Papai Noel foi receber as crianças na casa feita especialmente para ele, com muita luz e decoração. E para os visitantes do bom velhinho entrarem ainda mais em clima de Natal, neve artificial compôs a decoração. Para nós é uma fraternidade, uma solidariedade que reina sempre o espírito da paz, o espírito da boa vivência com a família e com certeza essa alegria da criança tem que ser transformada para as famílias de Capivari. O comércio de Capivari de Baixo já começou o horário especial de Natal, no dia 8 até as 10 horas da noite. De acordo com o secretário de Indústria e Comércio da cidade, este ano várias novidades foram preparadas para quem for visitar o município. Olha, o nosso comércio está bem diversificado, né? Nós costumamos dizer que a nossa competição, entre aspas, com as cidades vizinhas é a facilidade do nosso trânsito, né? Capivari é uma cidade muito tranquila, estacionamentos facilitados e a diversidade de comércio que temos no nosso município. Desejar a todos um Feliz Natal, que seja um Natal cheio de paz, cheio de amor, cheio de esperança. Um beijo bem grande do Papai Noel. E aí E aí